Hoje a gente vai conversar sobre as alterações que tem no olho que causam grau. O olho normal, o olho é métrope. A seis metros a imagem cai exatamente aqui, nesse ponto laranja, que a gente chama de retina. Então, vamos começar com a miopia. O que é a miopia? A miopia é quando essa imagem, a seis metros, cai antes de chegar na retina. Então, essa imagem é formada antes. Observe que quando a gente aproxima a imagem, o que acontece? Cai na retina e a pessoa enxerga. Então, de longe o miopia enxerga pior. De perto o miopia enxerga melhor. A correção para esse tipo de grau é uma lente divergente que vai empurrar essa imagem para trás. Por exemplo, essa daqui. Ela é uma grelinha no centro e ela tem as alterações de espessura aqui na lateral. Mais espessas na lateral. Então, essa é uma lente de miopia. Hoje, o que a gente tem de novidade? A gente tem lentes usadas em crianças e adolescentes, porque esse olho não é maior do que o normal. Ela tem lentes usadas em crianças e adolescentes, porque esse olho vai crescer ainda. E a tendência é a miopia aumentar. Tem outras causas além do olho ser grande, tá? Por exemplo, uma pessoa que é diabética, durante esses fluidos que tem aqui, tem glicose, que ficam acumulados. Então, a imagem passa mais lentamente e cai aqui. Uma pessoa com catarata, porque a gente tem vários vídeos explicando sobre isso, né? Pessoa com catarata, a imagem passa mais devagar e cai aqui. Mas vamos dizer que 80% dos casos de miopia, esse olho é maior do que o normal. Então, a imagem cai antes do ponto que ela chegaria certa. A gente tem lentes, tipo essa daqui, que a gente vai botar agora uma lanterninha pra vocês verem. Ela, olha só, tem vários círculos aqui, com graus diferentes. Dá pra vocês verem? Esses graus fazem com que diminua, olha que maneiro, o estímulo pro crescimento. Vocês entenderam? Diminui o estímulo do crescimento. Diminui em 67% a chance dessa miopia aumentada. Então, é um número espetacular, né? Nós temos duas marcas no mercado pra isso. A gente vai conversar melhor sobre isso na nossa live. Quarta, quinta-feira, depois do feriado, que é quarta e feriado, às 19h30, com o Ricali, que ele é um especialista em lentes especiais, tá? Essa é a miopia. Vamos falar sobre outro tipo de grau, um grau muito comum. A gente tá falando do olho maior do que o normal. Então, a gente tem um olho também menor do que o normal. Grande parte das crianças, quase 80% das crianças, quando nascem, são hipermétropos. O olho menor do que o normal. Então, a 6 metros, a imagem que era pra cair aqui, como esse olhinho tá pequeno, ela cai aqui, ó. A pessoa enxerga bem ou mal pra longe? Mal. Mas olha o que que acontece quando você aproxima a imagem. Piora mais ainda. Afasta mais ainda. Então, o paciente enxerga mal de longe e pior ainda de perto. Essa lente é uma lente chamada de convergente. Essa lente é gorrudinha no centro e fininha na lateral. Fica zoiudo. Dá pra ver que eu tô zoiuda. Não é legal, gente, zoiuda? Olha a diferença de uma lente de hipermetropia pra uma de... Dá pra ver a diferença? Não tô nem vendo a cabeça da pessoa pra me dizer se dá pra ver. Deu pra ver? Isso é porque uma vai puxar a imagem e a outra vai afastar a imagem. Gente, na hora de fabricar essa lente, olha como que é importante a ótica, tá? Onde você vai fazer. Olha a aberração que dá na lateral. Vê se dá pra ver a espessura na lateral e a finura no meio. Ó, quando a gente passa a mão é muito espessa. Isso dá uma área de aberração periférica. Muito grande. Onde a pessoa vê distorcido na lateral. O que acontece também com uma lente de hipermetropia. Mas o hipermétropo e o olho é menor do que o normal. À medida que ele cresce, o olho cresce também. A tendência é esse grau sumir ou diminuir bastante. Outro tipo de grau que a gente vai falar aqui. Esses são os graus esféricos. Quer dizer, a lente toda do óculos vai ter o mesmo grau, tá? A gente tem agora os graus cilíndricos. O que significa o cilíndrico? Uma parte só da lente que vai ter o grau. O que a gente chama de eixo. Não sei se vocês vão conseguir ver aqui, se iluminar com uma lanterninha. Vocês vão ver que ela tem uma marquinha. Que nesse caso tá aqui a marquinha. Um risquinho, ó. Vê se dá pra ver o risquinho aqui. Deu pra ver? Deu ou não deu? Deu. Esse risquinho daqui chama eixo. É a posição que tá aqui. Deixa eu mostrar aqui pra vocês, ó. Deixa eu pegar uma mais gordinha pra vocês poderem ver. Vê se dá pra vocês verem daí, ó. Que quando eu torço, ó. Olha o número 3 dele torcendo. Dá pra ver? Ela torce a imagem. Por que que ela torce essa imagem? Porque ela é uma lente que tem uma posição, ó. Dá pra ver torcendo? O 26, que pra mim aqui dá pra ver torcendo bem. Bem, essa é a nossa programação daqui, gente. Desse mesmo. Dá pra ver pra torcer bastante. Se ela não tiver na posição correta, aí eu falo de novo da importância de você fazer uma ótica de confiança. A pessoa vai olhar e vai ver tudo assim, ó. Ô, doutora, eu tô vendo a porta torta. Claro que no começo tem um gapzinho de você poder acostumar. Tô vendo a porta torta. Eu tô andando, tô vendo tudo alto. Então, esse é o astigmatismo. Por que que ele é causado? A irregularidade de superfície. Pode ser da parte externa, que é mais comum, tipo uma cicatriz. Uma malformação mesmo, que essa córnea é ondulada. Uma distrofia, que essa córnea é pontuda. Pode ser também um problema mais raro. 20% dos casos no cristalino, que ele também é pontudo, ele é irregular. Então, nem todos os casos a gente corrige com lente de contato rígida. Aqui, se o problema for na córnea, vou botar uma córnea pontuda, só a presença da lente já corrige, entendeu? Só a presença daqui corrige. Mas se o problema for aqui dentro, ó, não dá. Aí tem que ser uma lente gelatinosa pra moldar, ou às vezes, outras terapias que a gente tem pra isso. Fora isso, a gente tem também a chamada vista cansada. Vista cansada é a musculatura. Quando a gente tá vendo pra longe, 6 metros, uma pessoa que não tem grau, não cai aqui. À medida que a gente aproxima, ó, vai caindo longe. Mas a gente enxerga. Por quê? Porque esse músculo ciliar rosinha aqui, contrai, faz uma força, engorda essa lente, e aí demora mais tempo pra cair aqui e cai aqui. É complexo? Sim. Mas se vocês assistirem esse vídeo várias vezes, vocês vão entender direitinho. Eu vou repetir mais uma vez. A 6 metros, era pra cair aqui. Beleza, a pessoa não tem grau. A medida que aproxima, ó, vai caindo longe. Eu tenho que puxar esse grau pra cá. Uma pessoa de 20 anos faz isso sem óculos. Por quê? Esse músculo contrai, achata essa lente, ela fica gorda. E aí a luz demora mais tempo e cai aqui. Funciona? Beleza. Até os 40. Depois, 40, minha filha, vai tudo ladeira abaixo. Sorte que tem chance de a gente melhorar. Como assim que tem chance? A gente corrige, compensa isso com óculos. Então, a gente vai precisar de óculos pra gente poder enxergar melhor. E a gente tem um vídeo aqui no nosso canal sobre multifocal. Vale a pena ver depois, tá? Pra você entender a distânciazinha, cada grau que você pode fazer, os tipos de óculos que você pode fazer. Fica aqui a nossa dica. Curta aqui o nosso canal. Deixe seu like. Compartilhe aqui pra gente pra que mais pessoas possam ter acesso a informação de forma simples, concisa e veja a vida com bons olhos.